O primeiro homicídio do ano na cidade de Bras do Norte foi registrado no final da tarde de ontem por volta às 5h30. O empresário do ramo de ferro velho, José Adélcio da Silva, de 64 anos, conhecido como Deco do Ferro Velho, não resistiu a duas facadas e morreu 30 minutos depois, por volta das 6h, já no Hospital Santa Terezinha. O que chamou a atenção da polícia é que a vítima teria levado a primeira facada nas costas enquanto acendia uma vela no túmulo do pai pela lembrança do dia dos pais. O autor do crime já teria sido identificado pela polícia, com apoio de testemunhas. O suspeito também é empresário e tem uma oficina mecânica em Bras do Norte. Segundo as primeiras informações da equipe de investigação da Polícia Civil, o assassinato teria sido motivado por uma briga antiga entre os dois. Deco tinha algumas passagens pela polícia e era investigado por uma tentativa de homicídio. O crime teria ocorrido há aproximadamente 5 anos, contra o atual suspeito da sua morte. O cemitério de Bras do Norte chegou a ser isolado pela equipe da perícia. Além da facada nas costas, a vítima já caída no chão teria levado uma outra facada no peito, o que teria provocado perfuração de seu pulmão e forte hemorragia, que resultou na falência total dos sinais vitais. As polícias militares civil iniciaram as buscas do autor do primeiro assassinato na cidade. A arma do crime, provavelmente um facão, também não foi localizada. O corpo foi recolhido ao Instituto Geral de Perícias, o IGP, para uma perícia mais apurada. Já o suspeito do crime ainda não foi preso pela polícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto